Vamos então colher aqui a assinatura do vereador Vinícius Simões presente na reunião do vereador Fabrício Gandini fazer a leitura aqui nós temos para o dia de hoje atestado do vereador Devani vamos esperar um pouquinho ver se chega com o vereador senão vamos encerrar a reunião por falta de coro com o vereador Obrigado. 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 Não havendo coro para abertura da reunião da Comissão de Justiça, declaro encerrada a reunião e convoco os vereadores para a próxima.